Sejam bem-vindos a mais um Diolinux Entrevista, dessa vez com a presença aqui do Hugo Andrade Araújo. Nós vamos falar um pouco sobre ciência e Linux no mesmo vídeo, não é isso Hugo? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gil. Obrigado a todo mundo aí. Acho muito bom estar podendo participar aí de um canal, de um blog que eu mesmo acompanho, que eu já consegui tirar tanta informação, estar dando tanta informação aí para o pessoal sobre Linux, sobre computação em geral. Valeu, Hugo. Eu agradeço também, ainda mais vindo de alguém como você. E você está ajudando a realizar um projeto que nós colocamos nesse ano no Diolinux, que é falar um pouco mais sobre ciência. A gente precisa informar as pessoas sobre o mundo ao redor delas da melhor maneira possível. E quando você entrou em contato comigo para a gente estabelecer esse hangout aqui, essa entrevista, caiu como uma luva nos nossos planos. Então, eu queria realmente agradecer a sua presença aqui, porque você é o pontapé inicial dessa nova jornada em 2016. Que isso. Obrigado. Bom, eu acho que é interessante para o pessoal aí saber quem é você, Hugo. Então, eu gostaria que você meio que se apresentasse de onde você é, qual é a sua profissão. Bom, eu sou Hugo. Eu sou doutorando em Física aqui no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. E eu entrei em contato com o Dio para tentar fazer essa entrevista, sugerir a ele bater esse bate-papo para mostrar que, além de um uso, digamos assim, rotineiro do Linux, ele é muito utilizado dentro da universidade. E eu achei que seria interessante a gente poder bater esse papo para mostrar quais seriam algumas vantagens de utilizar esse sistema dentro do mundo acadêmico. Inclusive, eu acho que é legal de mostrar isso para as pessoas, porque eu ainda vejo, infelizmente, até hoje em dia, muita gente que diz que Linux não presta para nada. Sabe? Por pura falta de conhecimento, claro. Porque não faz ideia do quanto da tecnologia é desenvolvida através do Linux, o quanto ela é aprimorada através das ferramentas open source e de software livre. Bom, qual é o seu trabalho especificamente em universidade? Com o que você trabalha? Qual é o seu projeto? Eu trabalho na parte que a gente chama de física estatística, que é uma área da física em que a gente tenta abordar problemas físicos utilizando as ferramentas da estatística. No meu problema específico, o que a gente tenta analisar é, a gente analisa propriedades de um modelo que se chama de buscas aleatórias. A gente tem um objeto que está se movimentando, procurando por outro de uma forma que a gente diz que é aleatório. Como se ele estivesse jogando um dado para dizer se eu vou para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás. Apesar de se parecer muito abstrato, é um modelo que a gente pode tentar utilizar para tentar descrever como um animal está procurando por alguma coisa na natureza. Ou então, se a gente estiver tentando modelar, por exemplo, como é que eu vou procurar alguma coisa em Marte. Porque você pode saber, por exemplo, que eu sei que em Marte tem metal, tem ferro. Mas onde eu vou procurar? Eu tenho um planeta inteiro para procurar. Então, a gente tem que traçar uma forma de você buscar isso. E aí, é esse tipo de busca em que você não sabe o que você está procurando, em que você não tem uma forma de busca bem estabelecida, que é mais ou menos a área que eu estou trabalhando. Eu aposto, então, que um dos últimos vídeos aí que foram publicados no canal, onde nós demos uma pincelada muito superficial em torno do computador quântico, é uma coisa que tem muito interesse para esse tipo de pesquisa de vocês, onde existem muitas variáveis para serem analisadas ali. Sim, essa ideia do computador quântico, ela tem uma, seria uma vantagem enorme para a ciência, porque a ideia do computador quântico é que ele, justamente, como você tinha explicado mais ou menos no vídeo, a ideia é que ele poderia fazer um grande número de operações ao mesmo tempo. Seria uma extrapolação enorme do que o pessoal, mais ou menos do que o pessoal tenta fazer hoje com computação e placa de vídeo, né, que você vai ter vários cores fazendo isso, só que em uma escala muito maior, porque você pode agora fazer com átomos. Então, o número de cores ali de processamento seria incrivelmente grande. Então, você conseguiria fazer tudo isso ao mesmo tempo. E fora outros, e fora vários tipos de propriedades que esse tipo de fenômeno quântico tem, que você poderia transmitir a informação de uma forma muito mais rápida, terão muito, muito interessantes você conseguir ter esse sistema funcional. Como o computador quântico é uma coisa, infelizmente, ainda não tão acessível, né, eu imagino que deva dar um certo trabalho fazer esses cálculos estatísticos que vocês fazem aí. Então, se você puder explicar de uma maneira mais simples, assim, para todo mundo poder entender, qual é a maneira com que vocês fazem esses cálculos? Você me falou em clusters, é uma parte que o Linux entra, inclusive, né? Pode dar uma explicação? A respeito do assunto? Muitas vezes, o que você... Quando você tenta fazer esses cálculos estatísticos, o que você faz é, a gente cria um modelo para... Cria um modelo do nosso sistema, você tenta criar uma simulação do nosso sistema que você está querendo trabalhar. E aí, o que acontece é que você vai ter que repetir isso várias vezes. Por exemplo, no exemplo que eu citei, que você teria que jogar uma moeda para você decidir se o seu buscador vai estar se movimentando para frente, para trás, para um lado ou para o outro, você iria ter que realizar várias e várias jogadas dessa moeda. E aí é aí que o computador entra. Você vai tentar fazer com que ele vá jogar esse número de moedas milhões e milhões e milhões de vezes para você tentar fazer trajetórias desse buscador. Ou então, se você tem algum tipo de outro fenômeno em que existe uma probabilidade de que esteja acontecendo, é o computador que vai estar fazendo essas simulações. Você me ajudou aqui listando algumas características do Linux que fazem eles serem bons para serem utilizados na ciência. Você colocou alguns tópicos aqui que eu vou citar e eu gostaria que você fosse comentando conforme eu cito, beleza? Você citou a gratuidade do Linux como um fator-chave. Então, explica para o pessoal aí por que isso é importante. Bom, quando você está dentro da universidade, a verba que se tem para fazer algum tipo de pesquisa, ela vem muitas vezes de projetos, certo? Que são financiados, inclusive, pelos impostos que está todo mundo pagando. São as pessoas que estão financiando a pesquisa que está sendo feita dentro da universidade. E essa regra, essa utilização dessa verba segue regras bem específicas. Por exemplo, você muitas vezes tem verbas que você precisa para usar computadores, para softwares ou para qualquer tipo de coisa. E a gratuidade que o Linux tem, ou que diversas distribuições o Linux tem, facilita muito. Porque, ao contrário de você ter um sistema pago, em que para qualquer tipo de atualização, você vai ter que pagar algum tipo de verba. ou então, para que você atualize uma suite office, você tenha que pagar mais, dificulta no momento em que você vai ter uma verba que vai estar sendo utilizada para um projeto. Ou então, você tem um número muito grande de computadores, um cluster que a gente vai citar depois, e você tem que pagar por um sistema operacional para cada um daqueles computadores. A gratuidade entra aí no sentido que permite com que você faça uma aquisição de computadores de uma forma mais barata, já que você não teria que pagar por um sistema operacional, ou então que você não teria que pagar por atualizações ou programas de uso cotidiano. Até pegando esse gancho aí da gratuidade, a gente sabe que mesmo em países que a ciência é levada um pouco mais a sério do que o Brasil, digamos, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo lá eles usam Linux, não é pela questão de ser grátis apenas. É por ser eficaz, depois a gente vai falar mais sobre isso. Sim, sim. Mas aproveitando essa parte da gratuidade, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o investimento do país na ciência. Porque eu vejo muitos, eu acompanho muitos divulgadores científicos e eles costumam reclamar bastante de que o dinheiro vai para tudo, menos para a ciência. O que você acha a respeito do assunto? Assim, é um grande problema de que a ciência, ao mesmo tempo que ela é um ponto-chave para que você possa produzir qualquer tipo de tecnologia, que é o que, digamos assim, vai gerar, vai gerar, de fato, riqueza, que vai gerar números, vai gerar renda. Você precisa desenvolver tecnologia. Antes de tudo, você precisa desenvolver ciência. Para que você consiga fazer um computador, quantas e quantas pessoas de eletrônica, de física, tentou fazer isso. Então, muitas vezes, você tem que financiar uma pesquisa que, aparentemente, não vai gerar resultados imediatos, mas você tem que investir uma quantidade grande de dinheiro nisso, porque lá na frente isso vai ser utilizado para produzir tecnologia, que é o que vai ser vendido de fato. Você não vai vender a ciência base, mas você vai vender a aplicação dela. Isso, muitas vezes, requer muito dinheiro. Ou então, requer que sejam financiadas coisas que, como eu falei, não vão gerar um resultado imediato. Infelizmente, a gente não tem esse, não tem ou esse dinheiro não está sendo acessível para o pessoal da academia. A gente não está recebendo, não recebe esse investimento, num investimento tão grande. E, infelizmente, aqui a gente não tem recursos privados como lá fora. Lá fora você tem fundações privadas ou universidades privadas que investem pesadamente em pesquisa. Até as próprias grandes empresas de tecnologia, né? Isso. A Google, por exemplo, ela tem, agora que eles aumentaram a divisão, ela virou a Alphabet, né? E a Google passou a fazer parte dessa empresa. Eles mostraram que eles têm inúmeras divisões científicas que não têm a ver com informática diretamente. Eu achei uma coisa bem surpreendente, né? Porque é uma empresa que está ali na ponta, desenvolvendo tecnologia. Uma das coisas que eu vi, aliás, eu li, acho que foi no The Washington Post, algum tempo atrás, eles estavam falando justamente sobre essa questão de conseguir patrocínio para a ciência. E lá eles têm muito a questão de é mais fácil conseguir patrocínio se aquela pesquisa científica vai poder ser utilizada no mercado para as demais pessoas, de alguma forma, sabe? Esse tipo de coisa é mais fácil do que aquele tipo de ciência mais pura, assim, que é para você ter o conhecimento para depois fazer outra coisa. Exato. É muito mais fácil você chegar para uma empresa e dizer olha, eu quero pesquisar como fazer uma lâmpada muito mais eficiente. É muito mais fácil você fazer com que o cara lhe dê esse dinheiro do que você virar para ele e dizer ah, eu quero pesquisar matéria escura. Tá, e para que eu uso isso? Não, eu quero entender como é que funciona o universo. Tá, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Sei lá, não ganha. Pode ser que daqui a 300 anos o pessoal consiga fazer uma máquina que se ganhe dinheiro com isso, mas até lá você está jogando dinheiro para obter conhecimento. Para obter conhecimento. Sabe-se lá que aplicação, de repente, o entendimento da matéria escura poderia proporcionar depois, né? Mas é uma coisa tão distante que as pessoas às vezes olham com aquela cara de desconfiança e preferem nem investir. É, e também tem aquele problema de que muitas vezes quando você está investindo e você está investindo em pesquisa, você pode ter um... Pode ser que você descobre, invista um cantar de dinheiro muito grande para você descobrir diversas formas de que... como você não pode fazer alguma coisa e não ter um conhecimento necessariamente útil. Você passa muito tempo pesquisando para descobrir ah, não dá para fazer isso desse jeito que a gente pensava. É mais ou menos a história da invenção da lâmpada, né? É, exatamente. Descobrimos sem jeito de que não dá certo, como não dá certo. Mas uma deu no final das contas. Uma deu. E quanto dinheiro foi investido para conseguir fazer isso? Por isso, inclusive, que muitas vezes lá fora você tem muito mais dinheiro é onde você tem... muito mais dinheiro não, desculpa. Onde você tem muito mais empresas, empresas muito maiores, elas podem se dar ao luxo de investir de investir em um pedaço do seu orçamento que lá é milionário, bilionário para investir nesse tipo de tecnologia. Enquanto aqui você não tem empresas você não tem tantas empresas que investem em tecnologia porque elas não têm um orçamento tão grande para fazer esse tipo de investimento. Beleza. Um outro tópico que você colocou aqui também que é interessante é sobre a facilidade de instalação do Linux, da utilização ali. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, no que consiste essa facilidade que você disse? O que eu quis chamar de facilidade de instalação é uma coisa que você até em vários vídeos ou em vários textos você tem comentado é como eu percebo que quando você instala o Linux que você já tem um conjunto de programas base dele que já vem instalado já é muito bom já permite que você consiga utilizar para um número muito grande de atividades cotidianas e já esteja pronto. Isso facilita muito porque se você vai pensar que em uma universidade ou em um laboratório não é o trabalho o trabalho de quem muitas vezes de quem está instalando aquele computador ficar cuidando daquilo. Muitas diversas universidades ou laboratórios não tem não tem uma pessoa para ser responsável por ficar instalando todos os computadores ou não tem uma pessoa que vai ser responsável por tomar conta daquilo. Muitas vezes são vários alunos de pós-graduação ou professores que vão ter que fazer isso e esse é o trabalho deles. Então você ter um computador que no momento em que você termina a instalação ele já tem um conjunto muito grande de softwares do dia a dia que estão ali prontos para instalar ou que seja só você abrir uma central de programas do Ubuntu e você mandar ele instalar todos os programas que você precisa é muito melhor é muito mais fácil me parece muito muito mais fácil do que como um Windows muito mais fácil do que o Windows por exemplo no Linux você pode mandar instalar um conjunto de coisas instalar pelo terminal esperar e quando você voltar vai estar tudo já instalado para você sem problema Qual é a distribuição Linux que vocês costumam usar no laboratório Dentro do laboratório porque tem os cluster que acho que a gente vai falar depois e tem os computadores para o uso cotidiano lá dentro do laboratório para o uso normal cotidiano a gente está usando Ubuntu recentemente Você provavelmente usa uma versão LTS Sim Bom até que você falou dos clusters esse é o próximo assunto que eu gostaria que você comentasse você falou da importância da utilização do Linux nos clusters e nos servidores então até nessa parte que você vai falar sobre os clusters eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que vem a ser um cluster que muita gente que acompanha aqui o canal às vezes não tem esse conhecimento técnico Certo Um cluster ele é um conjunto de computadores em que eles estão tentando trabalhar de certo modo em conjunto você tem uma tarefa uma tarefa computacional e aí você envia ou você submete essa tarefa para um computador que ele vai que ele gerencia esse conjunto de computadores e aí essa tarefa vai ser distribuída para os computadores que estão trabalhando nesse cluster Então puxando o gancho que eu estava falando a gente ah eu quero eu quero fazer uma simulação eu quero que você faça essa conta um milhão de vezes quando você submete quando você submete esse trabalho que é calcule isso um milhão de vezes o que o cluster faz é ele divide esse trabalho para o conjunto de máquinas que você tem dentro do cluster e esses computadores vão fazer essa computação desse um milhão de contas que você mandou ele fazer a vantagem disso é que você aumenta a velocidade de computação e que você tem um conjunto de um grupo de computadores que estão trabalhando em conjunto então você pode você não digamos para uma máquina muitas vezes são máquinas muito mais potentes do que a máquina que você que está se utilizando normalmente no seu dia a dia e você tem esse trabalho dessa administração desses trabalhos ela fazer essa divisão dos procedimentos que você está mandando para ela bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui na verdade ele vai ter uma continuação é claro como vocês estão vendo aí o papo com o Hugo estava tão bacana e o vídeo ficou tão extenso que eu tive que dividir ele em duas partes é a primeira vez que eu faço isso numa entrevista eu não sei o que vocês acham a respeito disso se vocês preferem um vídeo inteiro de uma vez ou se vocês preferem em partes quando o vídeo for muito grande aí eu posso começar a dividir melhor os meus vídeos algumas pessoas pediram aí uns vídeos mais curtos então essa aqui é uma experiência certo o restante do vídeo a nossa continuação da entrevista vai ser postada essa semana ainda então se você gostou deixe o seu like aí e ajuda a compartilhar esse material muito interessante onde a gente mostra um pouco do mundo Linux no mundo científico também a importância do Linux no mundo científico no próximo episódio nós vamos falar muito sobre aplicações aonde o Linux é utilizado quais são as ferramentas quais são os sistemas quais as versões do Linux que são utilizadas não vai perder beleza então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e valeu